Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Hoje eu vou cortar o meu cabelo. Vocês estão sempre acompanhando aqui no canal o que eu faço no cabelo e gente, como vocês sabem, eu quentei de loiro, tive corte químico, coloquei o mega, tirei o mega, o mega carregou todo o meu cabelo e agora eu decidi voltar pro natural, voltar com o meu cabelo natural, ou seja, eu tô deixando crescer, não vou refazer o loiro, porém ainda tem bastante cabelo loiro aqui, como vocês estão vendo. Ó, meu cabelo já cresceu bastante e tipo assim, aqui no meio é que meu cabelo é contornado de loiro, ele tá maior, sabe, vocês estão vendo como que tá aqui e tal. E aí hoje eu decidi cortar, vou fazer um corte bem curtinho, porque eu realmente quero tirar todo esse loiro, olha como ele tá feio nas pontas, estão vendo? Ele tá tipo bem feio, ele tá chegando até as minhas costas e o meu cabelo tem um crescimento muito rápido, eu tirei uma foto de como ele tava há um mês atrás. Meu cabelo há um mês atrás tava assim, hoje em dia o meu cabelo já tá assim. Ele tá nesse tamanho, porém ele tá desse tamanho e tá todo cagado. E aí então eu decidi cortar ele bem curtinho, gente, vou tirar tudo isso e eu tô mais ou menos em dúvida assim de dois cortes. Meu irmão vai comigo no salão. Ó, gente, eu vou fazer este corte aqui. Estou com medo, estou com medo, porque ele é muito curtinho, acho que vai ser o cabelo mais curto que eu já tive, porém tô ansiosa também. E aí, olha como meu cabelo tá atrás. Vou mostrar o vídeo que eu gravei ontem pra vocês. Ó, gente. Não tá tão feio. Não? Não, tá bonito. Tá bonito. Ele cresceu pra cara. Ó o bonito do que meu irmão falou que tá bonito. Gente, é que meu cabelo cresce muito rápido, olha onde ele já tá, velho, tá tipo enorme. E aí eu vou cortar mais ou menos até aqui. E aí vai ficar, tipo, essas pontinhas loiras, sabe? Aí eu não sei se elas eu pinto de azul, pinto tudo de azul e o contorno que tá na frente, ou se eu só vou deixando crescer e vou cortando. Enfim, ele tá assim, eu vou deixar assim. Nunca tive um cabelo tão curto, mas olha como meu cabelo cresce rápido. Essa foto é de um mês. Olha ele hoje em dia. Um mês atrás, hoje em dia, mudou muito. Ele tá verde porque eu pintei de azul embaixo, mas vai sair todo azul embaixo agora que eu cortei. Tô ansiosa. Gente, aí meu irmão tá passando aqui na pracinha do lado de casa. Essa aqui, ó. E aí, ali no fundo, do lado direito. É erradíssimo, não façam isso. Mas quando eu era uma jovem, meio desnaturada, eu e o meu ex-amigo, a gente puxou assim na parede. A inicial dele, a minha inicial. A inicial dele, mais a minha, é igual um coração. Tava até hoje. Isso faz o quê? Uns quatro anos que a gente fez isso. No aniversário de 15, quando eu comprei um spray azul na Telenorte. Aqui foi eu, amor. O dinheiro que a minha mãe me deu de aniversário, saiu por aí mexendo a... Puxa, adora aí, gente. Que horror, era doida. Tô indo cortar o cabelo. O dia tá lindo. Céu ensolarado. Cuidado com o perigo. Mano, detalhe. Eu nem sei se o salão tá aberto. Por conta que estamos de pandemia e na fase roxa. Então, talvez eu chegue no salão e esteja fechado. Porém, esteja aberto. Não sei. E depois de lá, o meu irmão só aceitou vim comigo. Porque eu falei que depois a gente ia comer comida japonesa. Claro, né, rapaziada. Comida é tudo nesse mundo. Eu falei assim, desde ontem, vamos lá comigo no salão. Não, não quero. Por favor, só pra gravar pra mim. Não, não quero. Aí, ele falou assim, ai, vamos comer comida japonesa hoje. Aí, eu falei, só se você for comigo no salão. Ai, você acha que vai ficar mais bonito curto ou comprido o meu cabelo? Curto. Curto? Sempre é bom fazer mudança. É isso aí. Borrar pra careca. Então, marcha. Não, assim tá bom. Passou uma mulher com cabelo loiro mal bonito. Eu falei assim, nossa, Ronaldo, olha o loiro dela e o meu. Qual tá melhor? Aí, eu falei assim, nossa, resminha. Como se o meu tivesse mal feio. Quer dizer que agora você é blogueira? Sim, gente, eu vim na dona Neuza, ela corta meu cabelo. Ela faz minhas luzes, desde quando eu era mais nova. E aí, agora eu vim aqui pra ela dar uma cortadinha. Mas vai cortar bem. Mas vai ficar melhor, né dona Neuza? Não, óbvio, tá muito feio. Passando o pente, ele quebra mesmo, né? Sozinha, às vezes, né? Olha, sozinha. Cortar o cabelo, ajuda a crescer. Olha, tipo, o momento, eu acho. Ajuda assim, né? E aí, não tá curtindo? Tá, tá ficando bem mais bonito. Ele tá mais hidratado, ele tá, tipo, mais bonito de cima. Ah, ele tá molhado também, né? Não, pior saiu. Saiu? Oxi. Um dia ter pintado de azul, né? Estragou um pouco, né, dona Neuza? Júlio. Se não fizer, não vai ficar feliz, né? Porque ele fica mudando todo o tempo, né? Ele vira borracha, sabe? É, ele tava muito elástico. Ele quebra na mão mesmo, né, dona Neuza? É, ele vai ficando fraquinho. Meu Deus do céu. Vê se passando o pente, ele despedaçando, despedaçando. Tá vendo tanta coisa no cabelo. Dona Neuza, você acha que em quanto tempo sai esse loiro? Deve demorar. Vai ficar meio estranho. Vai ficar umas três mesas. Três mesas, aí corta do jeito que tá de novo. Se comprimento aqui. Tanto de cabelo que saiu. Meu Deus do céu. O cabelo mais curtinho. Ah, atrás tá muito, não tá? Focada. Gente, acabou de secar meu cabelo. Ele ficou assim, eu fiz long bob. Então, atrás ele tá, tipo, bem mais curtinho. Eu não sei, eu adorei, mas esse é o corte de cabelo mais curto que eu já fiz, porém, eu gostei muito. Sério, eu realmente. Mas tá diferente, eu não sei. Voltei, gente. Na verdade, pra vocês eu nunca sumi, né, que vocês estão aqui no mesmo vídeo. Porém, aconteceu muita coisa. Não sei se vocês estão percebendo, mas o meu cabelo tá mais curto. Gente, o meu cabelo, ele tinha ficado de um tamanho diferente. Tipo assim, aqui tava maior e aqui tava menor. Eu tava a cara da chiquinha do chave. Aí eu voltei lá no salão e falei, Ai, cortou um pouquinho o torto. Você consegue dar uma arrumadinha pra mim? Aí ela deu uma arrumadinha, né? Mas, mano, vocês não estão entendendo como tava o meu cabelo. Eu postei no Insta. Aliás, se você não me segue no Insta, me segue lá no meu Insta. Arroba Minderline Bolles. Olha isso. Esse vídeo eu mandei pro Nato. O Nato quase me matou quando ele ficou sabendo que eu tenho outro cabelo leio. Esse vídeo eu mandei pro Nato, mas eu postei nos Stores. Eu não tinha nenhum outro registro. É, dele torto, que eu já tinha arrumado na hora que eu postei. Eu acho que meu cabelo tá cortado torto. Você que entende. Veja se está ou é porque aqui é pra dentro. Mano. E aqui é mais pra fora. Eu tava com a cara da chiquinha. Eu acredito que eu esteja torto. Mano, não acredito nessa merda. Ou é porque esse tá mais... Gente. Não, e eu falando porque esse tá mais... Eu tentando me convencer que meu cabelo não tava torto. Eu tava tentando realmente me convencer que isso não tava torto, gente. Até quem não enxerga, enxerga que tava torto. Aí depois eu postei, eu já cortei o Bucky e os meus melhores amigos. Tem, eu já entendi. É que eu não gravei pra vocês, mas vocês perderam toda a tour do meu cabelo. E ontem eu fui ver um boyzinho com cabelo torto. Ainda bem que ele não percebeu. Eu fui com óculos na cabeça de noite. Gente, eram uns horas da noite, eu tava com esses óculos aqui. Aliás, quem me deu esse óculos é meu amigo e eu cheguei lá assim. Aí ele ficou tipo... Aí eu... Um óculos na cabeça pra disfarçar meu cabelo, velho. Meu cabelo tava torto. Aí eu voltei lá no salão e falei pra moça que tá aqui com mim. Tá um pouquinho torto. Aí ela falou assim, não, tá normal. É assim mesmo. É que um tá mais ondulado que o outro. Aí eu falei assim, não. Aqui tá menor, aqui tá maior. Tipo, gente. Aí eu subi lá em cima e ela arrumou. Vocês voltariam no salão pra pessoa arrumar? Eu voltei porque eu paguei. Então eu falei assim, mano, não vou gastar meu dinheiro todo, né? Ou vocês não voltariam. Vocês já iriam direto em outro. Porque, tipo, já que deu merda, poderia dar mais merda. Bom, enfim. Agora eu acredito que tá certo. Porém, ele ficou bem mais curtinho. Acho que esse estilo de cabelo é o estilo de cabelo mais curto que eu já tinha. Não que isso seja ruim. Eu até, eu gostei. Achei que tem um negócio bem diferentão. Bem... E eu não sei o que eu vou fazer com o meu cabelo, gente. Eu não sei se eu quero deixar ele natural. Porque o meu cabelo, ele já cresceu muito. Tipo, aqui, ó. Olha o tanto que ele já cresceu. E aqui no meio, mais ainda. Olha isso. Atrás, o meu cabelo tem muito pouco loiro. Atrás, consegui tirar quase todo loiro. Vou mostrar pra vocês. Olha como tá, gente. Já saiu quase todo loiro. Eu queria deixar meu cabelo todo naturalzão. Porque o meu cabelo natural, ele é, tipo, muito bom. Ele é muito fácil de cuidar, sabe? Eu lavei, já tá novo. Não tem que ficar fazendo hidratação. Quando eu tinha meu cabelo natural, gente, eu não cuidava nada do cabelo. Que é muito mais fácil cuidar. Loro não. Loro tem que cuidar. E eu não cuido. E meu cabelo tava daquela forma que vocês viram no começo do vídeo. Eu comprei alguns produtos bons. Vamos chegar aqui na minha casa. Eu vou começar a cuidar do meu cabelo pra ver se ele cresce mais. Vou começar a fazer uma hidrataçãozinha. Não quero fazer cronograma, mas eu comprei, tipo, os produtos bons, sabe? Porque normalmente eu uso produtos de farmácia, no loiro. E aí eu comprei esses produtos. Vou começar a cuidar. E aí se eu pegar gosto por cuidar do cabelo, aí eu vou e faço um loirão, curtinho. Que eu tenho certeza que vai ficar muito lindo. Eu gostei. Tô estranhando, obviamente. Ainda tem algumas partes azuis. Tipo, bem pouquinho, mas... Bom, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do meu cabelo. Se vocês curtiram ele, assim, curtinho. Se vocês preferiam ele mais longo. Tá até aparecendo minha tatu nas costas, velho. Essa tatu nem aparecia, o cabelo dá numa coberta. Quer dizer, o cabelo cobriu um pouquinho, sabe? E essa calça que eu tô, eu achei ela perdida no meu armário. Aí eu falei assim... Nossa, essa calça é tão bonita. Porque eu gosto dela, da Adidas. É muito linda, é bonita no Canadá. Por que eu não uso mais ela? Aí eu lembrei, ela tá com furteta lá, tá na bunda. Uma vez eu emprestei pra um amigo meu, não sei como. Ele conseguiu rasgar a bunda da calça. Enfim, não tem nada a ver com o vídeo, né? Gente, quando eu tava com aplique, com o cabelão, a minha autoestima aumentou muito. Não sei porquê, mas, tipo... Lógico, cabelo grande não é sinônimo de feminilidade ou sinônimo de beleza. Jamais. Cada um é lindo do seu jeito, cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu estilo. Porém, quando eu coloquei o cabelão, a minha autoestima, assim, aumentou horror. Porém, era um saco cuidar de aplique. O meu era o de fita e era muito chato. Embaraçava muito fácil. E tinha que hidratar, tinha que cuidar. E o cabelo de 60, a gente tinha muito tempo até a bunda. E não era meu. O negócio aqui... Gente, o dica que eu dou pra vocês, realmente, não coloquem Mega. Não coloquem Mega. Cuida do seu cabelo, vai tratar o seu cabelo. R$3.000,00 que você paga no Mega. É o valor de hidratação por ano inteiro pro seu cabelo ficar top. Seu cabelo ficar R$10,00. Compre a gamizinha, vai comendo pra criar seu cabelo. Mas, gente, não coloca Mega. É um dica que eu dou pra vocês. Enfim, quando eu tirei o Mega, meu cabelo ficou daquela forma que vocês viram. Vou deixar a foto aqui. Meu cabelo tava, tipo assim, muito ralo, ralo. Tá escasso mesmo. O negócio ralo, ralo, ralo. E aí eu comecei a usar o meu cabelo enrolado, porque as pontas não tinham mais pontas. Então eu comecei a enrolar o meu cabelo pra ficar pelo menos umas pontinhas. Aparentar que tinha alguma coisa, sabe? E meu cabelo cresceu muito desde que eu tirei o Mega. E aí eu resolvi falar, quer saber, não quero mais ficar com esse cabelo ruim, cabelo estragado. Vou cortar. E eu cortei. É a decisão da vida. Era como meu cabelo até, tipo, super mais saudável pra esse outro cabelo, realmente. Tirei quase toda a parte estragada, aquela parte do loiro. E foi isso, né, gente? E eu gostei. Eu tô me sentindo bonita. Porém, em alguns momentos eu tenho, tipo, um choque de realidade. Meu, cabelão, eu tava assim. Agora eu tô de cabelo curtinho. Vou ser sincera pra vocês. Quando eu pensei em cortar cabelo curtinho, eu fiquei com medo de, sei lá, ficar um cara de menina. Eu não queria. E quando eu cortei, eu me senti até um pouco mais empoderada, sabe? Cabelo curto dá um ar, assim, de mulher mais adulta, mais responsável. Eu não sei. E acho que meu medo, quando eu fui cortar o cabelo, era perder um pouco da minha feminilidade. 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 Quando eu fui cortar o cabelo, acho que meu medo maior era perder um pouco da minha feminilidade. Minha feminilidade. Burra. Esse negócio tá aí que vocês entenderam, tudo bom? E, sei lá, se você tá pensando em cortar o cabelo, mano, não f***. Vai e corta, tá ligado? É um conselho que eu dou pra vocês. E daí se eu perder minha feminilidade? E daí se não tiver legal, o pessoal olha pra mim na rua e fica, tipo, nossa, cabelo curto. Eu, óbvio, que ninguém vai fazer isso porque meu cabelo tá f***. Porém, é um conselho que eu dou pra vocês. Eu, antes de cortar o cabelo, eu tava com esses medos, eu tava com essas inseguranças. Porém, depois que eu cortei, acho que foi um negócio libertador. Eu acho que eu precisava passar por isso. Eu sinto que sempre quando a gente faz uma mudança... Mesmo que seja, sei lá, cortar as pontinhas do cabelo, pintar de colorido... Novamente, eu tô passando aqui atrás. Vocês não devem estar prestando atenção em mim, né? Ai! De alguma forma, aumenta um pouco a nossa autoconfiança quando a gente faz uma mudança desse tipo. E eu pensei que eu realmente não ia curtir tanto, que não ia me dar bem. No começo eu dei uma estranhadinha, não vou mentir, mas depois eu falei. Em frente do espelho, eu olhei e falei assim, você tá gata, você é poderosa, e é isso. E aí eu curti pra caramba. Então, se você estiver vendo esse vídeo, se você tiver com vontade de cortar, pintar, botar, tirar... O que for que o seu cabelo vai e faz. E não importa o que vão dizer, o que importa é a sua opinião. Mas então é isso. Eu tô amando o curtinho. Tava com um pouco de medo e insegurança, mas já passou. Agora eu tô gostando bastante. E foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa muito like aqui no canal. Se você não der like nesse vídeo, o seu post não vai te amar hoje. Soltei, praga do vídeo. Se você não quer like agora, o seu post não vai te amar. Esquece que ele vai pegar outra essa semana aí, entendeu? Sente o dedo no like. Segue lá no meu Instagram pra ficar mais pertinho de mim, que é o Bambiando e o N-Borris. E é isso, meus amores. Amo muito vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. E tchau.